O economista ultraliberal Javier Milley ficou conhecido graças ao radicalismo de suas propostas econômicas e a contundência das declarações contra a classe política que considera ladra. Quase um recém-chegado ao cenário político, Milley rompeu o bipartidarismo argentino e conseguiu alcançar a presidência com as promessas de dolarizar a economia, fechar o Banco Central e reduzir o tamanho do Estado com um rígido corte de gastos públicos. A motosserra para cortar despesas virou um símbolo de sua campanha. Nascido em 1970, o ultraliberal jogava futebol e cantava em uma banda cover dos Rolling Stones quando jovem. Se formou em economia pela Universidade de Belgrano e também cursou pós-graduações. O economista publicou vários livros, mas foi acusado de plagiar parágrafos inteiros em algumas obras. Solteiro e sem filhos, passou a ganhar fama em programas televisivos no ano de 2015, durante acaloradas discussões sobre a situação econômica da Argentina. Seus comentários incendiários logo inundaram as redes sociais e atingiram os jovens. Milley trabalhou na iniciativa privada até 2021, quando foi eleito deputado por Buenos Aires na recém-formada coalizão A Liberdade Avança. Desde então, dominou a agenda midiática com declarações que escandalizaram o status quo. Milley renunciou à remuneração como parlamentar em um gesto de desprezo aos políticos, a quem atribui a culpa pelos problemas econômicos argentinos. O novo presidente também ataca a agenda liberal e os direitos humanos. Milley considera o aborto um assassinato e rejeita o consenso de 30 mil desaparecidos durante a ditadura argentina. Depois de ficar em segundo lugar no primeiro turno, o economista precisou arrefecer as declarações incendiárias para conseguir apoio. A conservadora e ex-rival Patrícia Burrit e o ex-presidente liberal Maurício Macri apoiaram Milley contra o peronista Sérgio Massa, a quem superou no segundo turno das eleições com uma contundente vitória por mais de 10 pontos. Milley, que assume o poder neste domingo para um mandato de quatro anos, vai precisar negociar, já que seu partido tem uma representação minoritária no Congresso.